Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Sejam muito bem-vindos ao canal 2HS Story e aqui você verá sempre as melhores ofertas de diversas lojas e produtos diferentes. Então não deixe de se inscrever no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das melhores ofertas. Entre também para o nosso grupo no Facebook para não perder nenhuma das melhores ofertas, o link do grupo estará na descrição. E no vídeo de hoje vamos ver os preços e ofertas de rack com painel da Magazine Luiza. E agora sem mais enrolação, vamos à primeira oferta. Rack Madeza Metis e painel para TV de até 55 polegadas de R$ 849,99 por apenas R$ 469,99 ou em até 12x de R$ 39,17 sem juros. Rack com painel para TV de até 60 polegadas com duas portas na cor preta e branca da Lilies Móveis. De R$ 999,99 por apenas R$ 899,90 ou em até 12x de R$ 74,99 sem juros. Rack com painel rústico para TV de até 47 polegadas com duas prateleiras da Artel Imóveis. De R$ 511,52 por apenas R$ 419,90 ou em até 12x de R$ 34,99 sem juros. Rack Florida com painel para TV de até 65 polegadas com espilhos e pé retrô na cor branca da Multimóveis. De R$ 739,90 por apenas R$ 386,91 ou R$ 429,90 em até 12x de R$ 35,83 sem juros. Rack Príncipe com painel para TV de até 50 polegadas com duas portas da Kaemun. De R$ 699,90 por apenas R$ 398,91 ou R$ 419,90 em até 7x de R$ 59,99 sem juros. Rack Cedro e painel para TV de até 65 polegadas na cor branca da Kaemun. De R$ 399,90 por apenas R$ 329,90 ou em até 10x de R$ 32,99 sem juros. Rack Star com painel para TV de até 32 polegadas e mesa de centro na cor canela da Artly Móveis. De R$ 321,86 por apenas R$ 229,90 ou em até 7x de R$ 32,84 sem juros. Rack Florida com painel para TV de até 65 polegadas com espilho na corduna da Multimóveis. De R$ 689,90 por apenas R$ 440,91 ou R$ 489,90 em até 12x de R$ 40,83 sem juros. Rack Unix com painel para TV de até 50 polegadas na cor off-white cinamomo da Móveis Bechara. Ele está saindo por apenas R$ 436,91 ou R$ 459,90 em até 12x de R$ 38,33 sem juros. Rack com painel para TV de até 50 polegadas na Madeza. De R$ 649,99 por apenas R$ 359,99 ou em até 11x de R$ 32,73 sem juros. Rack com painel para TV de até 47 polegadas com duas portas da Colibri Móveis. De R$ 600,00 por apenas R$ 341,91 ou R$ 359,90 em até 6x de R$ 59,98 sem juros. Rack Madeza Dubai com painel para TV de até 65 polegadas com pés na cor branca. De R$ 959,99 para apenas R$ 503,49 ou R$ 529,99 em até 12x de R$ 44,17 sem juros. Rack Havana com painel Dante para TV de até 47 polegadas da DJ Móveis. De R$ 878,93 para apenas R$ 696,93 ou em até 10x de R$ 69,69 sem juros. Rack Bancada Prime City New com 3 portas com painel para TV de até 55 polegadas na cor off-white coral da Frade Movelaria. De R$ 1.057,80 para apenas R$ 528,90 ou em até 12x de R$ 44,08 sem juros. Conjunto para sala de estar, rack com painel e mesa de centro na cor amêndoa com preto da Expresso Móveis. De R$ 464,75 para apenas R$ 327,80 ou R$ 345,05 em até 11x de R$ 31,37 sem juros. Rack Fizz com painel para TV de até 65 polegadas com duas portas da Madec. De R$ 859,90 para apenas R$ 769,90 ou em até 12x de R$ 64,16 sem juros. Rack Giz Branco com painel para TV de até 55 polegadas da MobiWart. Ele está saindo por apenas R$ 389,41 à vista. Ou R$ 409,90 em até 12x de R$ 34,16 sem juros. Rack Cross 2 com painel para TV de até 42 polegadas na cor amêndoa e preto da Artel Imóveis. De R$ 361,92 para apenas R$ 289,85 ou em até 9x de R$ 32,21 sem juros. Rack Clone com painel para TV de até 75 polegadas com LED e decoração 3D na cor creme castanho da DJ Imóveis. De R$ 2.661,18 para apenas R$ 1.716,66 ou em até 5x de R$ 343,33 sem juros. Rack Firenze com painel para TV de até 46 polegadas na cor castanho da Valdemóveis. De R$ 599,99 por apenas R$ 492,69 ou em até 6x de R$ 82,12 sem juros. Rack com painel Home Leblon para TV de até 55 polegadas na 4ª Divisão Móveis. Ele está saindo por apenas R$ 359,00 ou em até 6x de R$ 59,83 sem juros. Rack com painel para TV de até 55 polegadas na cor natura real off-white da Colibri Móveis. De R$ 649,90 para apenas R$ 503,41 ou R$ 529,90 em até 12x de R$ 44,16 sem juros. Rack Madeza Dubai e painel para TV de até 65 polegadas com pé na cor preto e branco. De R$ 1.009,99 por apenas R$ 531,99 ou R$ 559,99 em até 12x de R$ 46,67 sem juros. Rack Dona com painel para TV de até 55 polegadas na DJ Móveis. De R$ 1.351,90 por apenas R$ 1.221,90 ou em até 10x de R$ 122,19 sem juros. Rack com painel para TV de até 42 polegadas da Móveis Leão. De R$ 399,99 por apenas R$ 286,99 ou em até 9x de R$ 31,89 sem juros. Rack Ever com painel para TV de até 47 polegadas na cor canela da Artel Imóveis. De R$ 370,79 por apenas R$ 269,90 ou em até 8x de R$ 33,74 sem juros. Rack Classic com painel para TV de até 60 polegadas na cor Freijó e Off White da Móveis. De R$ 1.599,98 por apenas R$ 937,98 ou em até 12x de R$ 78,17 sem juros. Rack Samba com painel para TV de até 60 polegadas na cor Off White e Nogueira da IES Casa. De R$ 650,04 por apenas R$ 351,41 ou R$ 369,91 em até 12x de R$ 30,83 sem juros. Rack Madeza Miami com painel para TV de até 65 polegadas e com pés na cor rústico e branco. De R$ 829,99 por apenas R$ 436,99 ou R$ 459,99 em até 12x de R$ 38,33 sem juros. Rack Tomaz para TV de até 65 polegadas com painel para TV de até 50 polegadas com uma porta de correr da Madec. De R$ 524,99 por apenas R$ 351,41 ou R$ 369,90 em até 6x de R$ 61,65 sem juros. Bom pessoal, muito obrigado por terem assistido o vídeo de hoje e para conferir mais ofertas, acesse a nossa loja no primeiro link da descrição. E não deixe de assistir os últimos vídeos do canal com mais ofertas e achada de diversas lojas e produtos diferentes. E não se esqueça de se inscrever no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das melhores ofertas. E se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like, pois isso ajuda muito o canal. E compartilhe o vídeo com um amigo ou com algum conhecido que está procurando uma dessas ofertas. E deixe você também a sua sugestão de pesquisas nos comentários. Lembrando que os preços dos produtos citados aqui podem variar de acordo com a data que você está assistindo o vídeo. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!